Lembra quando eu tava falando sobre os compositores que tinham feito música pra esse jogo? Pois é, de alguma maneira eu consegui confundir Kenichi Tokoi com Takeshi Kobayashi, que é o compositor de Ace Combat, mas eu tô ficando cada vez mais longe da torre, na verdade. Ok, vamos dar meia volta aqui. Não sei o que eu estava pensando, mas evidentemente eu não estava pensando. A torre está aqui, e para subir lá em cima, eu acho que só através de pulo duplo eu consigo chegar lá. Falando em pulo duplo, eu não estou utilizando as botas de pulo duplo, porque eu estava derretendo coisas. Esse aqui é o melhor bracelete de se utilizar, né? Com certeza. Quer saber? Bracelete brilho é provavelmente o melhor agora que eu tô pensando. E eu tô com defesa máxima, então tá tudo jóia. Tá na hora de subir a torre e seguir em frente, mas enfim. O motivo de confusão é que eu vi ambos os nomes em créditos de músicas de Sonic Battle, então pelo menos eu tenho uma razão de falar isso. A propósito, eu tinha esquecido que tinha música de elevador aqui. Realmente um negócio incrível. Mas é, nós chegamos no vilarejo de aérea. Sim! Eu tinha de alguma maneira completamente me esquecido disso. Mas tudo bem. A propósito, Isso aqui definitivamente é música do Motoi Sakuraba. Mas, ok. O nome dele é Pierre. É claro que ele tem sotaque francês aqui. Equipamentos de gelo. Ok. E eu tinha esquecido completamente disso, que tinha uma mecânica de temperatura aqui. Não uma mecânica super complicada, mas tudo bem. Ok. A primeira coisa a se fazer aqui é simplesmente sair explorando coisas. Olha, sabe do que isso aqui me lembra? Ok. Sabe do que isso aqui tá me lembrando? Esse lugar? Templo Smash Meiling. E eu acho que eu não sou o único a realmente pensar isso. Mas, enfim. Tanto faz. Tá na hora de comprar equipamento. Ou tá na hora de não comprar nenhum equipamento. Ok. Imunidade contra confusão. Ok. Recuperar a vida. Parece bom. Reduz dano de fogo obtido. Isso. Provavelmente é o ideal. E... Chance de congelar os alimentos. Nada parece super vital aqui nesse momento, exceto a defesa contra fogo. Defesa contra fogo, sem dúvida alguma, é algo que vai se tornar útil no futuro. Não sei se eventualmente tem alguma coisa que vai permitir que a gente consiga andar em lava. Mas, se tiver alguma coisa que permita que a gente ande lava em lava, vai ser realmente fantástico. Mas, olha, simplesmente repare o zoom aqui, deixando a gente ver mais coisas quando a gente chega aqui. Tipo, é uma coisa tão fácil de se fazer, eu imagino. E um monte de jogos simplesmente não usa truques de câmera desse tipo. Sei lá. Eu acho que depende de como os jogos foram programados individualmente, agora que eu tô pensando. Bom, eu vou continuar aqui. Oh, eu não posso passar por ali. Compreendo, mas... Meu, isso... Esse cajado... Tô realmente começando a gostar dele. Tipo, isso aqui tá essencialmente se transformando em Mega Man. Utilizar isso aqui para jogar de certa maneira aí. Ok. Isso foi estúpido. Eu definitivamente... Isso foi estúpido. Dois. O retorno da estupidez. Ok. Evidentemente, a pressa permanece sendo em Mega da Perfeição aqui. Tipo, eu sei que eu poderia sempre correr ali sem dúvida alguma, mas... As coisas simplesmente não se alinharam. Ok. Vou conseguir botas, correto? Com toda a certeza deste mundo. Ok. Oh! E a gente consegue pulos duplos com essas botas também. Incrível. A gente só não consegue velocidade tão alta, o que altamente me decepciona. Mas... Paciência. A gente vai conseguir um jeito de melhorar aquilo. Se bem que eu acho que eu vou precisar de joias melhores para esse tanto. Quer saber? Deixa eu simplesmente imediatamente retornar para cá. E a gente vai verificar isso ou não. Pensei que eu ia cair ali da plataforma, mas... Ok. Deixa eu ver. Precisamos. Oh! Simplesmente já é comum. Agora eu consigo correr rapidamente com isso aqui. Perfeito e conveniente. Novamente. Hum! Para falar a verdade, eu não tenho certeza. Isso aumenta a sua corrida enquanto você está fazendo a investida. Eu sinto que isso deveria acontecer. Eu sinto que, para falar a verdade, eu já... Oh! Ok. Isso aqui não é o salto mais simples do mundo de se fazer. Ah, é sim. Eu acho que eu tinha superestimado o quão alto eu saltaria ali com o pulo duplo. Se o meu pulo duplo fosse realmente alto e eu não tivesse uma capacidade em modular ele tanto como eu realmente consigo, aquilo certamente teria alguma chance de ser um momento Flappy Bird. Uau! Isso foi profundamente idiota. Felizmente tem um checkpoint aqui no meio. Checkpoints para quando você cai realmente muito bem posicionados aqui. Ok. Isso aqui é um pouco preocupante, mas se você for esperto, você consegue fazer isso. Não que realmente tenha algum motivo de você fazer aquilo, mas tudo bem. Enfim. Isso aqui é um segmento de plataforma realmente bom. Oh! Não! Isso poderia ter sido muito pior, sem dúvida alguma, do que acabou... Ah! Qual é? Eu tenho que parar de ficar perdendo moedas. As moedas simplesmente... Oh! Isso aqui foi só colocado de pulo por a trollagem. Nada mais e nada menos. Que eu certamente ia dizer alguma coisa, mas... Tanto faz. Eu preciso de moedas. Eu preciso de moedas para pegar equipamento. Ei, você. Seja atingido aqui. Olha, simplesmente ter um pulo duplo é algo que... Oh! Ajuda bastante na nossa possibilidade de atacar ali, mas tudo bem. Eu meio que tinha me esquecido completamente da existência... Ok, temos desenhos aqui. Eu sinto que em um desses desenhos eu vou encontrar alguma coisa. Sim? Não? Ok. Ok. Se fosse... Ah! Última estrada. Ok. Não. A propósito. Ahn... Naturalmente... Como vocês podem perceber... Isso aqui é simplesmente, literalmente, música de is. E usa o coxí... Oh, não! Peraí! Ah! Ok. Eu peguei. Eu peguei aquilo. Ahn... Ok. Me agachei. Bom. Muito bom. Ahn... Uh! Mas eu fui atingido bem mal ali. Isso... Isso foi feio. Peraí. Se isso foi feio ou não, eu posso casualmente retornar para cá e recuperar a minha vida. Ahn... Um save... Um save vermelho brilhante que faz você recuperar a vida. Que nós encontramos aqui. Ok. Perfeito. Deixa eu simplesmente fazer isso. É, eu podia simplesmente, sem dúvida alguma, morrer ali e retornar. Mas deixa eu recuperar a vida neste momento aqui enquanto eu completamente quebro o ritmo de tudo. Por propósito, eu não mencionei isso aqui, mas a maneira que foi adaptado o efeito de... O efeito sonoro ali de você recuperar a vida. Ahn... É bem... Bem feito. Olha, tem algo simplesmente errado sobre dizer bem, bem feito. Mas ao mesmo tempo é a coisa correta a se dizer ali. Tá tudo bem. Enfim, o que eu tô fazendo com esse escudo? Escudo de fogo. Absolutamente é o escudo ideal pra se utilizar aqui. Peraí, pra falar a verdade eu deveria... Ok, reflete fogo e provos de... Não, não é. O outro... É bem melhor, sem dúvida alguma. Mas se eu não me engano, acredito que este momento é quando os inimigos começam a fazer uma quantidade... Bem maior de dano. Eu acho que também a quantidade de... Oh, eu me lembro desse lugar. Eu me lembro desse lugar e sobre ter bastante ciclos de lava e etc. Ok. Cajado realmente legal. Isso é indubitável, mas tipo... Tá começando a demorar um pouquinho demais da conta as coisas. Então, vamos... Vamos deixar isso de lado por enquanto. Ok, ok. Deixa a gente simplesmente seguir em frente e ignorar coisas alternativas. Até eu ver alguma coisa ali no mapa. Mas eu sinto que eu vou, com frequência, acabar caindo em lugares que eu não deveria... Hum... Eu me lembro de ter alguns segredos aqui que são um pouquinho complicados de se obter. Como, por exemplo... Tipo... Ok. Aqui parece realmente o tipo de lugar que você farejaria uma porta. Oh, pelo contrário. Ok, beleza. Simplesmente subir ali em cima é o que você precisava fazer e agora o... Oh. Isso aqui é só uma recuperação de vida puramente. Ok. Hum... Hum... Bom de se saber, sem dúvida alguma. Isso acaba sendo razoavelmente aquele... Peraí um momento. Como é que eu chego ali? Derrotando você? Eu não sei. Uou! A impressão minha é que eu estava escorregando ali. Eu não sei. Ah... E é, eu posso ficar derrotando essas chamas aqui, sem dúvida alguma, mas... Como é que eu chego ali? A única coisa que eu posso... Peraí. Será que eu posso utilizar língua de sapo? Acredito que não. O que me decepciona. A propósito, o grito ali dessas gosmas é absolutamente incrível, mas... Eu estou sendo burro aqui sobre o que eu estou fazendo. Isso aqui é algo que eu posso fazer. Tipo, e é, tem uns inimigos aqui aparecendo. O que sugere que você deve utilizá-los aqui, mas... Eu somente estou completamente com dúvidas aqui. Talvez eu precise da próxima forma, mas, tipo... Mesmo assim, a próxima forma eu acho que não consegue chegar ali. Tanto faz de uma maneira ou de outra. Vamos, vamos simplesmente seguir em frente e pronto. Ok. Tomara eu ter encontrado. Isso simplesmente soa completamente incorreto. A propósito, certamente a gente vai conseguir botas que permitem que a gente suba no fogo e lave, etc. Porque é claro que sim. A propósito, meu, como é que você chegou aqui? Sem morrer. Tipo, sem simplesmente estar com um monte de equipamentos mágicos que a gente não está vendo. Coisa parecida. Enfim, tanto faz. Ok. Funciona a catarata de lava. Muito obrigado pelo tutorial. Perdido, mas olhando em talhes. É, certamente cheio de mistério aqui nesse vulcão. Ok. Não tem realmente nada a ser dito de importante, mas... Peraí, eu tenho botas de... Eu posso ser burro. Alderência ao gelo, mas derrete bola. Sério? Isso não te protege contra a lava? Isso parece um pouquinho absurdo, mas... De boa. Ok. Não dá pra seguir em frente por ali. Mas absoluto... Eu me lembro disso. Tipo, isso aqui é a plataforma. Eu me lembro de ter ficado tão confuso da primeira vez que eu cheguei aqui simplesmente pelo fato de eu não ter identificado aquilo. Mas... Tudo bem. Ok. Eu sinto que você pode congelar eles e utilizar como plataforma. Mas num momento, deixa eu simplesmente derrotar ele. É, porque assim eu consigo... Ok. Eu me lembro distintamente disso aqui ser uma zona de vai e vem. Onde... Tipo, basicamente, me lembrando bastante da fase do... Oh. Isso aqui é a hora de correr. Ok. Isso aqui é basicamente... Ei, olha. Você obteve o Shine Spar. Parabéns. Tá na hora de testar isso. Por Shine Spar que eu quero dizer Speed Booster. Mas tudo bem. Momento definitivamente 1000% Norfair. Oh, não. 1000% Norfair. Mas... O que eu realmente tinha a dizer é que... Yeah. Lembra a fase do Swordman, pra falar a verdade. Flameman é completamente diferente. E eu vivo confundindo os dois porque... Ei, você associaria o Flameman com vulcões e não o Swordman. Mas, tipo, é um vulcão com ruínas. Então... Ah, quer saber? Tanto faz. Honestamente, eu tô chegando a um certo ponto que... Ahn... E aí, essa... Oh, sério? Essa coisa me parece com a fase do Swordman. E eu confundir com... Bom... A fase do Flameman, de alguma maneira, tá começando a ficar mais comum do que eu fazendo referências à Distorted Travesty. Eu não posso deixar isso acontecer. A propósito, incrível porção de level design. O que é isso? Peraí! Oh, você pode ficar olhando pra outros lados aqui com a câmera da mesma maneira que você pode em Crash 4? Como é que eu só percebi que isso era isso agora? Eu não tenho a mais remota ideia. Ok. É óbvio que tem alguma coisa aqui em cima... Oh... Ok. Hum... É só algumas moedas ou tem alguma coisa a mais? Ok. Não tem nenhuma indicação ali, então não é nenhuma coisa a mais. Aquele lugar continua parecendo extremamente suspeito, então. Ok. Cuidado para não explodir. Explodir aqui definitivamente não é algo legal. Mas tudo bem. Ok. Seremos recompensados ou... Qual foi o propósito disso? Eu acho que eu... Eu não posso, tipo... Congelar esse inimigo. Eu vagamente me lembrava de ser possível congelar esse inimigo aqui. Não... Você utiliza ele como plataforma quando você obtiver as botas de fogo. Ok. Tudo bem. Eu compreendo. Eu podia ter simplesmente utilizado o sapo pra... Quer saber? Tanto faz. Ah... E é isso aqui definitivamente é um vai e vem zigue-zague aqui. Eu só não... Oh, sério? Eu só não tinha... Eu morri. Ok. Cuidado. Tipo, o jogo evidentemente está encorajando que a gente corra. Só que... Eu meio que não fiz isso de maneira correta. Oh! Ok. Agora eu entendo exatamente o tipo de corrida que isso aqui envolvia. Ah... Acredito que isso aqui é simplesmente uma maneira de você retornar. Então... Vamos ignorar aquela porta. E agora isso aqui está mais me lembrando de Super Mario World do que qualquer outra coisa. Eu gosto de como o jogo está utilizando muito bem a sua corrida. E o pulo duplo ao mesmo tempo. Ah... As exigências aqui acabam sendo muito boas. Tipo, o level design desse jogo é simplesmente tão bom. Eu já disse isso. Eu repito. Mas continua sendo verdade. Sem dúvida alguma. Ok. Tipo, os inimigos aqui estão fazendo uma quantidade não ignorável de dano. Portanto, eu tenho que ser esperto sobre isso. Ah... É, ser esperto. Ok. Aqui, evidentemente, tem algum tipo de quebra-cabeça. Vamos ver exatamente que tipo. Ah... Ok. É bem fácil de entender para falar a verdade. Oh, tem uma superfície ali que desliza. Oh! Superfície que desliza para você subir aqui em cima. Só que eu desperdicei completamente a minha oportunidade. Eu acho que tem uma outra maneira de eu chegar ali em cima. Mas... Ok. Que tal eu fazer algo assim? Absolutamente funcionou. E tipo, eu consegui fazer um pulo duplo ali depois eu ter caído. Estilo Donkey Kong Country. Ah, esse jogo simplesmente tem pulo de Donkey Kong. E sempre teve pulo de Donkey Kong. Tipo, isso é algo que eu já tinha percebido e acabei completamente ignorando. Eu não sei. Mas, tudo bem. Tanto faz. Deixa eu encontrar... Meu, sério, isso... Aham! Aqui a gente tem um lugar de cura muito mais conveniente. Mas também é meio esquisito que esse é o lugar mais conveniente do jogo para você acabar se curando. Mas, tudo bem. A única coisa realmente importante é você não... A única coisa realmente importante aqui é você não fazer um novo teleporte ali quando você está tentando voltar. Isso simplesmente acaba parecendo uma receita para desastre. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que você simplesmente pode salvar o jogo. Ali, isso acaba... Acaba fazendo tudo ficar... Tudo ficar tranquilo, mas... Enfim. Isso aqui vai ser um reset? Definitivamente. Ok. Isso é um quebra-cabeça. Ah, ok. Eu tenho que simplesmente congelar isso aqui. Eu acho que eu entendo, mas não tenho certeza. Ok. Eu posso fazer isso cair. E assim eu acabo descendo. Entendo. Aí eu tenho que fazer a mesma coisa do outro lado. Ok, ok. Isso se tornou realmente simples agora. Pelo menos, em teoria. Na prática... Eu provavelmente vou ter que pensar um pouquinho mais. Mas, serei recompensado? Ok. Eu posso jogar uma bomba ali. Ahn... Ok. Bomba inexplicavelmente não explode aqui nessa cachoeira de lava. E eu não sei nem o que realmente dizer sobre isso. Hum... Ok. Eu fiz alguma coisa errada, né? Ok. Eu preciso colocar um bloco ali. Mas como? Ou fazendo mais um bloco aparecer... Não. Isso aqui é simplesmente algo que reseta. Peraí. Tipo... O que o jogo quer que a gente faça? É colocar um bloco. Ok. Quer saber? Eu entendo agora o que eu devo fazer. Devo derrubar isso até aqui. Aí eu empurro. Então, foi completamente desligada a cachoeira de lava que faz a gente subir ali em cima. Então, jogar esse bloco ali. Ok. Belo quebra-cabeça. Muito bom. E também é uma maneira do jogo te ensinar como exatamente fazer aquilo funcionar. Ok. Eu estou simplesmente acumulando as joias que melhoram armaduras melhores. Mas aqui... Oh, isso aqui é simplesmente... Ah, aquilo não é um reset, para falar a verdade. Ok. Tudo bem. Aquilo foi cumprido e feito com sucesso, sem dúvida alguma. Mas eu ainda tenho que refazer isso aqui desde o início. Ok. Agora a gente empurra isso para cá. E beleza. Ainda bem que as cachoeiras de lava ali demoram para subir. Oh. Agora eu tenho que me preparar. Se não, eu... Uau. Sério? Check. Tentado uma empurrada a essa ali. Mas é. Como vocês podem perceber... O jogo realmente está começando a colocar uns quebra-cabeças resetáveis aqui no jogo. Se você acha que isso significa que isso vai resultar em alguns quebra-cabeças realmente irritantes no futuro. Olha, eu posso garantir que a resposta é sim. A resposta... Ok. Aquilo foi sacanagem até levar dano, mas tudo bem. Eu aceito. Eu me lembro especificamente de uma zona fantasma que tem uns quebra-cabeças que começam a ficar realmente longos. E... Bom, vocês vão ver. É melhor não realmente ficar pensando nisso no momento. Ok. Aquilo faz você subir com o sapo se você quiser. Eu não sei o que é o ideal aqui nesse momento. Então, deixa eu ler. Ok. Tem um check-out aqui. Então, está ótimo. E tem uma partitura ali. Então, está extra ótimo. Bom, desde que eu consiga concluir isso aqui com as ferramentas que eu tenho. Oh! Ok. Isso aqui é simplesmente uma fuga. Isso aqui absolutamente é somente uma fuga. Ok? Correndo daquele inimigo ali. Honestamente, com um design que poderia ser um Pokémon. Ok. Deixa eu... Oh! Eu estou frustrado comigo mesmo. Porque eu estava pensando demais em outras coisas. Ok. O que eu ia dizer é que aquele design poderia ser um Pokémon, mas... Para falar a verdade, ele tem mais cara de... Um monstro que apareceria em algo como, sei lá, Deju, Ketai, Telefang ou... Sei lá, Felworld. O que... Meio que é. Ok. Ok. Cobra não vai na direção completamente errada. Oh! Ok. Consegui fazer isso aqui surpreendentemente rápido. Cobra de novo. E você segue. E acho que a gente segue com margem de erro. Ok. Tem um buraco de cobra ali para a gente retornar sem problema. Oh! Espera aí. Vamos para o buraco de cobra primeiro, porque eu já estava, tipo... Completamente ignorando a partitura. E os buracos de... Ah, câmera tentando te acompanhar. Espera aí. Como é que eu chego na partitura? Hum. Eu sinto... Ahá! Ok. Isso aqui é tipo um segmento inteiro que você pode... Ok. Compreendo. Não seja atingido enquanto você está em forma de cobra. A propósito... Uff. Porque o dano que você vai receber vai ser absurdo. Ok. E mesmo assim, eu estou me arriscando como se isso fosse... Como é que eu fiz aquilo? Momento speedrun por puro e completo acidente. Que eu não consigo nem realmente... Oh. Explicar. Bom. Isso foi vergonhoso. Mas o jogo salvou o nosso sucesso ali. Então, tudo bem. Aquilo é simplesmente engraçado. Mas ok. Vamos passar aqui por esse segmento de cobra. Mas com um pouquinho mais de cuidado dessa vez. Sem fritar. Ahn... Cobra frita certamente deve ser... Ok. Estou simplesmente jogando feitão idiota aqui. Certamente parece o tipo de coisa que seria uma iguaria em algum lugar. Mas mesmo assim, não como... Tipo... Agora que eu estou pensando. Negócio sobre potencialmente comer cobra. Deve ser que, tipo... Considerando quão longo é o corpo de uma cobra. Tipo, não significa que tem uma quantidade absurda de espinha. Tipo... Espinha já é irritante quando você come peixe. Então... Cobra deve ser absolutamente terrível. Especialmente fritas. Bem que pra falar a verdade... Eu não tenho ideia. Eu simplesmente estou... Se... Lembrando pela metade. Oh. Ok. Fui atingido ali. Porque eu fui bobo. Qual é? Sério? Ok. Eu tenho que correr. Isso é uma questão de timing. Ah! Ok. Oh! Isso é uma questão de burrice. Ah! Eu pulei no lugar errado. Na parte que, tipo... Meu sucesso estava garantido. Mas quer saber? Tudo bem. Isso é a minha culpa. Ao invés de simplesmente prestar atenção no videogame. Eu estou fazendo perguntas sobre comer cobras. Porque eu estou vagamente me lembrando de um daqueles... Sério? Um daqueles programas de viagem no qual comem comidas esquisitas. Mas somente pela metade. E é isso. E também porque, tipo... Ahn... Novamente, eu frequentemente... Fico me perguntando... Ok. Você tem que correr nas suas vezes. Lembre-se. Ahn... Que simplesmente... Quando um jogo envolve algum tipo de animal... Eu eventualmente, inevitavelmente, vou pensar sobre culinária. É simplesmente a verdade. Ahn... Porque, naturalmente, comida é uma das melhores coisas. E quem discorda disso, provavelmente... Eu já sei o que você tem que fazer ali. Ok. Eu vou corrigir isso se eu morrer da próxima vez. Ahn... Morrer nessa vez, eu devo dizer. Eu vou corrigir na próxima. Mas... Enfim. Geralmente, o tipo de pessoa que não gosta... De... Oh! Você se agacha um pouquinho ali. Eu não tinha nem... Realmente pensado... Oh! Dá para eu simplesmente ficar ali do lado. Dã. Geralmente, o tipo de pessoa que não gosta de comer... Ahn... É o público... Alvo de algo como Soylent, por exemplo. Que, literalmente, tem vendendo a propósito. Ahn... Geralmente, tem... Tem alguma coisa... Errada... Com tal pessoa. Mas... Enfim. Tanto faz. A gente saiu dali. Então, a gente pode mudar de assunto, provavelmente. Ok. Eu bati no gongo... E é basicamente... Esse o objetivo principal aqui. Oh! Sim! Isso aqui está revelando... Um painel ali. Isso vai revelar... Grande lore profundo. E... Vai revelar... A entrada do chefe... Ali também, ao mesmo tempo que... Ok. Eu compreendo... E... Ok. Eu sei que eu estou seguindo em frente aqui. Mas eu realmente deveria... Voltar... Para o vilarejo. Isso... Realmente... Seria... Uma boa ideia. Mas... Tanto... Tanto faz. Tanto faz. Hum... Agora que eu estou pensando... Aqui... Tipo... Yeah... Eu me lembrava de precisar fazer... Diversas vezes aqui os segmentos. Eu só tinha esquecido que o motivo disso... É que o jogo simplesmente faz você repetir os lugares aqui. Espera aí. Não me mate. Eu selecionei o sapo. Ok. Tanto faz. Selecionando ou não... O inimigo errado... Tinha um checkpoint aqui, mas... O jogo faz você repetir... Esses segmentos aqui. Eu acho que só porque eles são rápidos... E você pode correr aqui. Mas quer saber? A movimentação do jogo é tão boa... Que esse tipo de repetição é completamente aceitável. Isso aqui é mais... Uma repetição estilo Metroid... Do que qualquer outra coisa. E naturalmente você não precisa ficar repetindo... Quebra-cabeças que você já resolveu. Eu sinto que eu fui atingido ali... De uma maneira que não faz... O menor sentido ali. E eu não sei realmente... O que dizer sobre isso. Mas tudo bem. Aqui é o momento de vocês simplesmente... Saltarem inimigos em série. Conseguir dinheiro e... Espera aí. Eu sinto... Que eu errei em algum lugar. Ok. Esses inimigos não te dão nada... Oh. Acerto... O fogo esconde o segredo. Do que você está falando, meu camarada? Tipo, atingir eles com... Ah. Ah. Oh não. Agora eu não tenho a menor ideia. O fogo esconde... Oh! Esse fogo. Ok. Um. Quatro. Pera aí. Um. Depois... Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ok. Um. Quatro. Oh, qual é? Sério? Um. Quatro. E seis. Ahá! Baú adquirido. E a gente consegue o desses. Maravilha. Ok. Partas da armadura de ouro. Ahn... Deixa eu ver o quanto que a gente tem aqui. Pera aí. Pera aí. Isso aqui foi o primeiro? Eu estou... Meio decepcionado com isso. Mas, enfim. Vamos nos teletransportar de volta... Aqui para o início desse lugar. Vamos... Não nos teletransportar, para falar a verdade. Ok. Tudo bem. Eu, evidentemente, fiz a decisão errada... Ali, quando eu decidi subir... Ao invés de seguir em frente. Mas, como eu ia saber... A resposta é... Se lembrando... Do que eu já tinha feito aqui no passado. Ok. E é exatamente por isso... Que isso aqui tem... Um teleporte tão grande... Permitindo que você vá de volta para o início. E é porque... Ali... Não era... Um lugar que foi feito... Para ser repetitivo. Simplesmente seguindo pela direita. Foi mais burrice minha... Do que qualquer outra coisa. Se a gente já está aqui de volta no centro... Deixa eu ver. Ok. E é... Você nem precisa fazer nada... Ali na esquerda. Considerando que você pode simplesmente subir aqui... E utilizar o sapo... Para subir rapidamente. Mas, como é que eu... Continuo subindo por ali? Oh... A partir da esquerda... Aqui é agora o que eu estou pensando. Eu não tinha nem reparado nisso. Que dava para você ainda subir e descer ali. Mas, tudo bem. A melhor coisa a se fazer neste momento aqui... É simplesmente... Voltar... Oh! Eu não queria falar contigo, mas tudo bem. É, houve um estrondo. E eu tenho que bater todos os gongos. E... Oh, peraí. Eu acho que ele estava... Falando alguma coisa ali... Sobre o entalho na pare... Entalho na parede. Que seria notável. Mas, tudo bem. E é o vilarejo de... Aérea. Eu acho que eu tenho alguma coisa... A mencionar sobre uma... Música não utilizada aqui, mas... Mas, vou deixar isso aqui para... Outro momento do que tudo. Ahn... A gente dispara a bola de fogo. Ainda está bom. Oh! Congela os inimigos de fogo. Perfeito. Eu estava absolutamente correto sobre isso. Ok. Fulro mais alto. Não afundar no lama. Ok. Dobro de moedas. Ok. Isso é basicamente perfeito. Utilizar esse bracelete agora. Simplesmente. Uma moeda vale dois. Incrível. Melhor coisa possivelmente... Mas, peraí. Receita do Elixir de ouro. Transforma todos os Elixir normais em uma poção de cura total. Ok. Isso é bem legal. Mas, não nesse exato momento. Ok. Beleza. Deixa eu ver a validade dessa armadura aqui. Isso eu posso já melhorá-la. Ok. Defesa máxima. Portanto, imediatamente vai equipar isso. Sim. 50% de defesa contra fogo e defesa máxima. Isso significa que agora eu vou acabar recebendo... Bom. Recebendo muito menos dano. Mas... Sim. Dobro de dinheiro aqui é fantástico. Enfim. Acredito que está bom por hoje. No próximo episódio a gente vai concluir esse lugar. E a gente vai derrotar o chefe. E vai ser incrível.